Eu acho a iniciativa incrível e acho interessante que isso seja feito aqui em Recife. A gente sempre teve a melhor visão do Recife. Isso é uma cidade multicultural e há certos momentos mais avançada do que nós lá embaixo. Basta ver as últimas coisas que aconteceram aqui. Eu trabalhei com o Mundo Livre nos anos 90, tive o prazer e o barato de produzir o Mundo Livre e aprendi muito naquela época com o Mundo Livre e com o Chico Sainz, que ficavam frequentando o estúdio. Então sempre quando eu venho em Recife, eu sei que eu vou ser surpreendido por alguma iniciativa da cidade, alguma banda que está surgindo, algum movimento que a gente não conhece. Eu suspeito, eu adoro aqui, entendeu? Eu acho o projeto sensacional, espero que dure sempre e que bote essas questões de discussão e mais, promova o intercâmbio, que eu acho a coisa mais bacana. É isso, o intercâmbio de gente do mundo todo, tem jornalistas aqui do mundo todo, a gente falando das questões mais diferentes entre si, mas todas estão entrelaçadas, todas são de interesse a todos nós.